VUNESP 2020 é uma questão de nível superior. Em um lote de 240 peças, 70% estão perfeitas. Algumas peças com defeitos mais graves foram descartadas e retiradas do lote e, desse modo, as peças perfeitas passaram a representar 80% das peças restantes do lote. O número de peças retiradas do lote foi? Muito bem. Então, nós temos que o nosso total... Então, são duas situações. Eu vou escrever assim, antes. Temos um antes e um depois. Antes, nós temos 240 peças e 70% daquelas peças estão perfeitas. Elas estavam perfeitas. Então, perfeitas, temos que calcular 70%, 70 sobre 100, de 240. Então, vezes, de matemática, vezes 240. Cancelamos um, dois zeros, um, dois zeros. 7 vezes 24, 140 com 28, 168. Então, algumas peças com defeitos mais graves foram descartadas e retiradas do lote e, desse modo, as peças perfeitas passaram a representar 80% das peças restantes no lote. Então, temos agora uma segunda situação. Depois... Então, temos que as peças perfeitas, aquelas 168 peças, elas representam 80%. Então, 80% das peças, nós temos 168 peças. Se eu descobrir quanto é o total agora, nós vamos descobrir quantas peças foram descartadas, certo? Basta descontar e 240. Muito simples. Então, o total, que é 100%, apresenta para a gente x, múltiplo e cruzado, 80x é igual a 100 vezes 168. 168 seguido de dois zeros. 80 multiplicando, ele passa, então, dividindo. Cancela, cancela. 16 por 8, 2, 80 por 8, nós temos 10, 210. Então, se o total agora de peças são 210 peças, antes a gente tinha 240 peças, menos 210. Então, foram descartadas 30 peças. Então, a alternativa D. Então, se o total agora de peças são 20, 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 20